A reunião ministerial desta segunda-feira mostrou que a queda da popularidade do governo é um problema que ele ainda não sabe como resolver. Na parte aberta do encontro, para falar do futuro, Lula olhou para o passado, xingou Bolsonaro e falou sobre o bolsonarismo. E na parte fechada do encontro, Lula defendeu receitas antigas para conter o dano político apontado nas mais recentes pesquisas. Comunicar mais, viajar mais, entregar mais. Pode até ser que dê certo, mas a política brasileira hoje não é mais a política brasileira do passado. O eleitor é muito mais exigente, o cenário é muito mais polarizado. Qualquer erro pode ser fatal. O diagnóstico, enfim, está aí. Lula entrega menos do que o eleitor queria, a agenda dele parece desconectada das reais preocupações do eleitor, a oposição bolsonarista se reorganizou, faltam veteranos na cúpula do governo, a comunicação falha, faltam marcas. A receita do governo para enfrentar esse diagnóstico é que ainda não parece estar aí.